Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2, sessão 14.8, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximo e mínimo da função sujeita à restrição dada. Função de x, y, z igual a 2x mais 2y mais z, x² mais y² mais z² igual a 9. Bom, o objetivo do exercício é determinar os valores de máximo e mínimo da função utilizando os multiplicadores de Lagrange. Então, vamos ao método dos multiplicadores de Lagrange, que diz, para determinar os valores de máximo e mínimo da função de x, y, z, sujeitos à restrição g de x, y, z igual a constante, que nesse caso aqui é x² mais y² mais z² igual a 9, supondo que esses valores extremos existam e que o gradiente de g é diferente de zero sobre a superfície g de x, y, z igual a k. Letra A, primeiro passo. Determine todos os valores de x, y, z e λ, tais que o gradiente da função f, x, y, z é igual a λ que multiplica o gradiente da função g de x, y, z. E g de x, y, z é igual a k. E depois, o segundo passo, que é o b, calcule f em todos os pontos x, y, z que resultaram do passo a, o maior desses valores será o valor máximo de f e o menor será o valor mínimo de f. Então, para utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange, a gente precisa aqui do gradiente de f. Então, temos aí quem é o vetor gradiente da função de x, y, z. O gradiente é a derivada parcial da função f em relação a x na direção i mais a derivada da função parcialmente em relação a y na direção j mais a derivada da função f parcialmente em relação a z na direção k. Então, vamos poder aí começar determinando o gradiente da função f, que vai ser derivando aqui a função f em relação a x, derivada de 2x dá 2, derivada de 2y, 0, derivada de mais z, 0. Isso na direção i. Aí, mais, derivando a função em relação a y, derivada de 2x, 0, derivada de 2y, 2, derivada de z, 0. Isso na direção j. Mais, derivando aí a função f em relação a z, derivada de 2x, 0, derivada de 2y, 0, derivada de z, dá 1. Fica na direção k. Então, temos aí o gradiente da função f. Também precisamos determinar o gradiente da função g. Então, vamos ter aí o gradiente da função g de x, y e z é igual à derivada parcial da função g em relação a x na direção i mais a derivada parcial da função g em relação a y na direção j mais a derivada da função g parcialmente em relação a z na direção k. Então, vamos ter aí que o gradiente da função g de x, y, z é igual. Derivando a função g parcialmente em relação a x, derivada de x² é 2x, derivada de y², 0, derivada de z², 0. Isso na direção i. Aí, mais, derivada de g em relação a y, derivada de x², 0, derivada de y², 2y na direção j. mais, derivada de g em relação a z, derivada de x², 0, derivada de y², 0, derivada de z², 2y. Isso aí na direção k. Ou seja, temos aqui, essa equação é uma equação vetorial, que tem três componentes i, j, k, que são as coordenadas dos dois vetores gradiente. Então, temos três equações escalares. Podemos escrever uma equação para a direção i. Na direção i, a gente vai ter 2, que vai ficar igual ao λ, que multiplica a componente i, aqui do vetor gradiente de g, que é 2x. A gente vai poder escrever uma equação para a direção j. Em j, a gente tem 2, aí para o f, que fica igual à constante λ, que multiplica a componente i do gradiente de g, que deu 2y. E temos uma equação para a direção k, que a gente tem aí, que a componente do gradiente de f é 1. e temos λ que multiplica a derivada parcial de g em relação a z, que é a componente z do vetor gradiente, que deu 2z. Além dessas três equações, a gente tem a condição da restrição, que é exatamente essa equação aqui. Ou seja, x² mais y² mais z² igual a 9. Aqui temos um sistema, 4 equações, 4 incógnitas, que é o x, o y, o z e o λ, que é o que a gente tem que fazer no passo A, determinar todos os valores de x, y, z e λ. Então, agora precisamos fazer a resolução desse sistema. Então, se a gente nomear aqui como equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4, para facilitar a identificação, na equação 1, a gente pode isolar a variável x. Aí o 2 simplifica aqui com 2, aqui fica 1, então a gente vai poder escrever que o x é igual a 1 sobre o λ. Na equação 2, a gente pode isolar a variável y, esse 2 simplifica com 2, está multiplicando os dois lados, aqui fica 1, então a gente tem que o y fique igual a 1, o λ passa dividindo, 1 sobre λ. Na equação 3, a gente pode isolar a variável z, deixar em função de λ, esse 2 e esse λ passam dividindo, a gente tem que z é igual a 1 sobre 2 λ. Agora, como a gente tem o x, o y e o z isolado, a gente substitui na quarta equação. Na quarta equação, a gente vai ficar aí com o x, que é 1 sobre λ, que fica elevado ao quadrado, aí mais o y, que é 1 sobre λ, que fica elevado ao quadrado, mais o z, que é 1 sobre 2 λ, fica elevado ao quadrado, igual a 9. Então, arrumando aqui a equação 4, a gente pode achar o valor de λ. achando o valor de λ, a gente consegue achar os valores de x, y e z. Então, arrumando essa equação, a gente vai poder escrever 1, aqui fica 1 quadrado, aqui λ ao quadrado, então, 1 sobre λ ao quadrado, mais, aqui fica 1 quadrado sobre λ ao quadrado, então, fica 1 sobre λ ao quadrado, aqui fica 1 ao quadrado, que dá 1, aqui fica o 2 ao quadrado, que dá 4, e o λ ao quadrado, então, 4 λ ao quadrado, isso é igual a 9. Então, a gente tira o mínimo múltiplo comum aqui, entre esses três termos, que vai dar 4 λ ao quadrado, dividido por λ ao quadrado, dá 4, vezes 1, fica 4, aqui, 4 λ ao quadrado, dividido por λ ao quadrado, fica 4, vezes 1, fica mais 4, 4 λ ao quadrado, dividido por 4 λ ao quadrado, dá 1, vezes 1, fica mais 1, e isso é igual a 9. Aqui, 4 mais 4, mais 1, dá 9, aí fica 9 do outro lado, esse 4², passa multiplicando, 4 λ ao quadrado, 9 dos dois lados multiplicando, simplificando, fica 1, podemos escrever que λ ao quadrado, vai ser 1 sobre 4, então, vamos ter aí, que λ é igual a, mais ou menos, a raiz quadrada, de 1 quarto, ou seja, mais ou menos, 1 sobre 2, então, encontramos aí, dois valores, para λ, então, vamos fazer, para λ, igual a 1, a gente vai ter que x, é igual a 1, sobre 1, esse 2 vai lá em cima, multiplicando, fica 2, y é igual a 1, sobre 1, esse 2 vai lá em cima, multiplicando, fica igual a 2, e z é igual a 1, sobre 2 vezes o λ, que é 1, esse 2 corta com esse 2, z igual a 1, portanto, temos aí um ponto, que tem coordenadas 2, 2 e 1, que é para λ, igual a 1, e pegando aí, para λ igual a menos 1, a gente vai ter que x é igual, a 1 sobre menos 1, ou seja, menos 2, y igual a 1 sobre λ, menos 1, que vai dar menos 2, e z igual a 1 sobre 2 vezes o λ, que é menos 1, corta o 2 aqui, fica menos 1, portanto, o outro ponto é, menos 2, menos 2, e menos 1, aí a gente calcula, para cada ponto, aí a gente vem para o item B, calcule f em todos os x, y e z, o maior será o valor de máximo, e o menor será o valor de mínimo, então a gente pode calcular aí, a função, para 2, 2 e 1, a função, é 2 vezes x, então 2 vezes 2, mais, 2 vezes y, 2 vezes 2, mais, o z, que é 1, então a gente tem aí, 4, 8, 9, e, calculando aí, para o outro ponto, a função, aí de menos 2, menos 2 e menos 1, a gente vai ter, que é 2 vezes o x, que é menos 2, mais, 2 vezes o y, que é menos 2, mais o z, que é menos 1, então, menos 4, menos 8, menos 9, bom, então temos aqui, que esse valor da função é maior, e esse é o menor, portanto, esse é o ponto, de máximo, e esse aqui, é o ponto de, mínimo, tá, bom, espero que tenham gostado aí, da resolução, eu vou aguardar vocês, em um próximo exercício, até mais!